Salve rapa, firmeza, tô aqui em casa aqui ó, suave, sozinho no barraco aqui, meu pai foi dar um rolê de landeira, minha mãe de bizona e minha namorada foi fazer a unha lá, firmeza, tô aqui em casa mesmo aqui pra mostrar o vidrinho pra vocês aí da nova moto aí, é, graças a Deus aí, é, a gente trabalha aí honestamente aí, como todo mundo, maioria tem uns aí que não, né mãe, não é, leva a vida honestamente, graças a Deus e a gente de vez em quando tem uma conquista na vida e a gente fica feliz pra caralho, né moleque, então vamos lá, é, um monte de gente já sabe, já, eu também já falei lá no Facebook, lá e, mas vamos apresentar a moto aí, é, tá aí a moto aí ó, é uma Lander 250, XTZ 250, é, ano 2014, modelo 15, ó, do jeito que eu tampei a braca aí, cachorro, coloquei logo a mascarinha aí do, do Together, você é louco, bom, fazer um ouvidinho mesmo pra falar um pouco da moto pra vocês aí, o que ela tem, o que ela não tem, é, não sei se todo mundo vai curtir o bagulho, tá ligado, mas, eu tô feliz, é o que importa, firmeza, galera, então vamos lá, vou falar um pouquinho da moto pra vocês, vamos pelo menos aí, vamos começar pelo KM da moto, aí ó, hum, ela tá com 21.695 km, aí o que ela tem, ela tem Trip 1, Trip 2 e o KM mesmo, olha aí que eu peguei ela e eu zerei aqui o Trip 1 e já tá 173 km, já andei 173 km, mais aqui no canto, é, média gasolina, o velocímetro e aqui em cima a hora, beleza? E outro botão aqui, não sei pra que que serve, aqui a luz alta, é, motor, acho que é luz de olhos daqui e a seta, uma setinha, pá, luz alta, ela, eu sou o terceiro dono dela, terceiro dono, é, bagulho é louco, primeiro foi do Rob, valeu Rob, aí, por trazer aí o recinto, já trouxe tudo pra nós, passar no nome já o bagulho, e o segundo foi do Nô, aí o Nô passou pra mim, bom, vamos lá, lá já veio que você, esse adesivo na frente aqui, acho que vocês já sabem, ela vem nesse ano, só que aí tem um maluco lá em Araras, lá, não sei informar pra vocês quem que é o maluco, faz esse trampo aqui, tá vendo, Dayamar, show de bola também, eu tô querendo colocar isso daqui, aqui também, uma bolona aqui, grandona, Dayamar, que eu vi na moto do Vito, achei da hora demais, se ele falar que eu sou invejoso, eu vou ter que bater nele, vamos lá, veio com o paralama aqui também, ó, é, paralama é um chave, né galera, ela veio com o paralama original, mas aí o moleque deu esse paralama junto também, pra quem não conhece, é o paralama da XT-660, já veio grafitado esse desenho aqui do Pato Donald, ó, chave, né, ó, cheio de dinheiro, é, vai, o bagulho é louco, ela veio também, galera, pintado as partes que era cinza de preto, como vocês vêem aí, ó, a balança, tá vendo, deixa eu colocar um desenho na balança aí, a bengala, a bengala, é bengala, né, o que fala, né, acho que é bengala, né, é a balança que é bengala, a bengala veio pintado de preto, as rodas, aí, ó, as rodinhas veio pintado de preto, e veio essas partes de azul também, é a pinça, veio pintado de azul, o cubo, o freio está de preto, aí o cubão, ó, já tá com os raios 4mm aí, ó, como vocês podem ver, os raios aí, ó, 4mm, essa partinha também foi pintada de preto, que era cromada, se eu não me engano, ó, o bagulho aqui de azul também, não sei pra que que é, do freio de trás, só sei isso, aí a pinçona, o cubo aí, a roda, aí, galera, aqui também, ó, veio pintado o bagulho da Yamaha aqui, de azul, e essa capinha aqui ele pintou de preto, só, galera, é o seguinte, eu tô querendo lançar um desenho aqui, mano, só que eu preciso da ajuda da galera aí, mano, o que que vocês acham que eu mando lançar nessa capinha aqui, comenta no vídeo aí quem vai lançar, vou escolher um bagulho pra nós lançar aqui nessa capinha aqui, firmeza, quero ver, é, ela tem um motor aqui, ó, de 250 cilindrada, é, bem distribuído, é, tô zoando, não sei falar, galera, é, injeçãozinha ali, pá, e 17 cilindros, tô zoando, um cilindrinho aí, ó, sai daqui, bom, galera, acho que é isso, ah, não, tem mais aqui, ó, a churrasqueirinha também, galera, ela veio sem a churrasqueira, mas o moleque deu a churrasqueira junto, já fui lá, mandei colocar, churrasqueirinha, pá, ó, eu curto pra caralho, mano, churrasqueirinha, e ela já veio com o Xenon, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ó, é, liga aí, Xenon, ó, o Xenon já tá ligado, caralho, aí ó, Xenonzinho, aí ela tem o disfarce, né, porque vai que os homens põem o comandão aí, nós já tem que dar uma disfarçada, né, cachorro? E é isso aí, galera, o bagulho é chá, ó, a desivinha aqui, ó, do cachorro louco, ela tava com a desivinha também, que vivace, eu tirei, mano, cê é louco? Ó, o escapamento original também, veio com a roelinha, tá meio mexendo, vamos lá, deixa eu dar uma ligada aqui pra vocês verem. Aí, galera, ó, o rompinho. Chave ou não? Hã? É, o bagulho é louco, tio. Imagina um cara feliz, galera, é eu, eu tenho a maior coisa pra mostrar, ó. O guidão, galera, guidão já veio nela também, guidãozinho azul com essa mesinha aqui também, que é meio diferente, guidão aqui, se eu não me engano, a molecada chama de Ox, e a mesinha também, não sei o nome, mas curti pra caralho, as manobrinhas da Yamaha, chave, né, mano, curti pra caralho. O retrovisor dela é original mesmo, tá ligado? E é isso, galera, landeira, 2014, aí. Altura dela, galera, vamos lá, vamos pra altura, que cê sabe que eu sou baixinho, né, tem um metro e sessenta e seto, e eu vou mostrar pra vocês aí, gente, que eu fico nela. Não precisa ligar, galera. Olha, ela ficou na ponta do pé, ó, na pontinha do pé, pra dois lados, mas consigo fazer coisa dela, entendeu? Ficou pra trás, assim, ó, pra frente. E é isso, galera, landeira. É, muita gente sabia que eu ia pegar a XT-660, mas não deu no momento não, galera. A Cris atacou até eu, mano, cê é louco. Ih, tem outra coisa também, galera. É, cê tá achando aí que eu larguei a Negrona? Que largou a Negrona, rapaz? Dá uma olhada na bichona aí, tio. Dá uma olhada aí, ó. É, manda um salve pros caras lá, Negrona, manda um salve. Ó, ó, a bichona tá toda, toda. É, vai brincando com o meu avô, isso aí daí, roupa. Então, deixa eu falar pra vocês, deixei a Negrona pra dar um trampo, tá ligado? Que lá o bagulho fica no sol o dia inteiro lá. Eu dou pra caralho também, que essa motinha já aguentou rajada comigo, hein? E a landeira vai ficar mais pro rolê mesmo, tá ligado? É, a coisa é chave, tio. E é isso aí, galera. Se eu vou mudar alguma coisa nela, vou. Colocar um escapamento do Dory, se Deus quiser. Primeiro eu vou passar no meu nome. Tô querendo, vou lançar uma desse vinho aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. Não sei. Por enquanto é só escapamento mesmo, tio. E amanhã já vai dar um rolezão lá pra Caconde, tio. Eu vou de landeira, eu, meu pai e o ramo. Do a landeira e uma tenereira. Vai, imagina só o rolê. Então, galera, então é isso aí, beleza? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa da moto aí, pode comentar no vídeo aí, ó, Bruninha. Quantos quilômetros ela faz com o litro? Ó, Bruninha, quanto que ela mantém na pista? Fala um top speed. Vem, mano, o que vocês quiserem, né? Faz pra vocês, tá ligado? Tá ligado que aqui é nóis e é humilde até no último, tio. Beleza? Fazer o vidinho dela aí agora, assim, daquele jeitinho pra vocês verem. E é nóis, galera. Fica com Deus aí, todo mundo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal lá. E agora os rolê de landeira, cachorro. Beleza? Falou, galera. Fica com Deus aí. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.